Música Governo da Austrália apoia recentes do Laboratório Nacional o real teste do vírus chikungunya. Música Vice-Ministro para Fortalecimiento Institucional Saudí, José Duzres, Magno, informa Laboratório Nacional de Tango na apoio recentes do vírus chikungunya. O se governo de Austrália, no vírus chikungunya, no vírus chikungunya, no vírus chikungunya. O se governo de Austrália apoia recentes do vírus chikungunya. O se governo de Austrália, agora, nessaheure, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, e quando eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá para a população, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E a fulano fevereiro, né, esto, creazentes, bateste, moras, refere, e a laboratorio nacional, la hija, tamane, pessoal, saudisira, halo, tratamento, bo paciente, baseadet, basintomático, Selena López, Dilma Suzetti, Xemén.